Oi gente, tudo bem? Que delícia ter vocês aqui de novo no canal, seja bem-vindo! Antes de começar esse vídeo, já quero pedir pra você deixar o like aqui no vídeo, porque você sempre se esquece, né? Deixa o like aqui no vídeo, tá bom? Se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo pra outras pessoas estarem assistindo também, já tirou as dúvidas que muitas pessoas trouxeram pra mim e eu vou responder essas dúvidas nesse vídeo, de por que eu nascei a minha linda cabacinha. Me segue também nas redes sociais, eu vou deixar aqui pra vocês o meu IG do meu Instagram novo, tá bom? Se você ainda não assistiu o vídeo do dia em que eu resolvi raspar a minha cabeça, eu vou deixar então o cart aqui no final desse vídeo ou se você quiser ir lá direto, primeiro assistir esse vídeo e depois você volta aqui, clica aqui, tem que já vai lá direto assistir o vídeo e depois você volta aqui, tá bom? Então, vamos lá! Eu anotei aqui pra mim não me perder nas respostas, é por que eu raspei a cabeça. Então, os cinco motivos de por que eu raspei a minha cabeça. O primeiro motivo de todos é porque eu sempre tive essa vontade, gente, de viver esses clientes desde pequenininha, sabe? Sempre tive a vontade de raspar meu cabelo, de ver como que seria ele nascer do zero, assim, do zero, né? E frear, porque a gente sabe que a genética jamais vai mudar o cabelo, enfim. Mas eu tinha muito desejo, tinha muito essa vontade de saber como que seria, né, que meu cabelo ia crescer. E ele já cresceu bastante, ó, vocês podem ver que ele já tá bem grandinho. Como seria essa experiência dele crescer do zero, assim, rapidinho, tal? Como seria ficar carequinha, linda? Sim, gente, estou me sentindo linda, dá licença, obrigada. A segunda coisa é que é uma experiência de afirmação e liberdade, sabe? É uma experiência de afirmação de autoestima, de liberdade de paradigmas, de liberdade de padrões de beleza. Mulher não tem necessidade de ter cabelo pra ser mulher e pra ser linda, tá? Isso é uma coisa que se você tem desejo de raspar sua cabeça e vai pensar, e pensa que você vai perder a sua feminilidade, esquece. Isso não existe. Você é uma menininha linda, então você não precisa que você tenha cabelo ou tenha qualquer outra coisa pra dizer que você é uma menininha. Isso está na sua essência, tá? A gente ser menina, a gente ser linda, feminina, a gente estar na nossa essência que Deus criou nas nossas vidas. E não em cabelo. Então, me desapegando disso, eu resolvi sim fazer essa experiência que eu tinha tanta vontade. E eu acho que eu estou nervosa do vídeo, então a gente está fazendo assim. Desculpem essa sanhação dessas mãozinhas. Vamos parar? Obrigada. Terceira coisa, terceiro motivo. Eu queria deixar o meu cabelo novo, nascer novo de novo, né? Sem química, tintura e qualquer tipo de coisa. Eu, na verdade, eu nunca alisei o meu cabelo, nunca passei nenhum tipo de química pra alisar o meu cabelo. A única vez que eu fiz um alisamento foi só aqui na franja, aqui num pedacinho, e no cabelo todo nunca, jamais. Mas eu tinha muita coloração, eu sempre descoloria o cabelo, fazia luzes, mexe californiana, escurecia, descoloria de novo. Então, meu cabelo sempre teve, assim, bastante química, né? E daí, eu queria voltar ele ao natural. Eu não estava muito afim também de ficar esperando crescer pra depois cortar, não. Eu já queria do zero, né? Esse foi o terceiro motivo pelo qual eu resolvi, então, enraçar a minha cabeça. O quarto motivo, eu acho que esse, é um motivo assim... Ai, gente, que delícia, sabe? A experiência de a água correr no couro cabeludo, tem que ter aquele monte de cabelo atrapalhando, você sentir o tato, sabe? Você sentir a sensação da água correndo na cabeça. É divino! Quem tem essa vontade de raspar a cabeça vai adorar essa sensação. Quem assistiu o vídeo aqui do raspar a cabeça, viu que a hora que eu peguei, que eu toquei meu couro cabeludo assim, sem o cabelo, gente, foi surreal. Que é um toque que você nunca sentiu na vida, praticamente, né? Então, é maravilhoso, é uma sensação muito gostosa. Às vezes, dá até rosquinha, sabe? Se alguém passar mocinha, às vezes, você até assusta. É muito bom. Eu acho que eu tô falando rápido demais. O quinto motivo, porque eu sou diferente mesmo. Eu gosto de me aventurar. É isso, gente. Eu gosto de ter experiências, eu gosto de ter história pra mim contar com meus filhos. Primeiramente, eles vão dizer... Mãe, você é doida mesmo. Mas, enfim... É isso, eu gosto. E o sexto motivo, que eu acho que é uma coisa, assim, mágica, é porque tá calor, né, gente? Ninguém merece ficar só com o cabelo preso, aquele cabelo enroscando, e você quando você tá dormindo. Enfim, isso não é um motivo, né? Isso é uma vantagem. Esse vídeo vai ser o próximo. Então, vocês vão ver o próximo vídeo depois desse, que eu vou lançar. Não sei se esse vai primeiro ou o que vai depois. Enfim, antes de terminar aqui, já ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo que eu subi aqui pro canal, tá bom? E é isso, gente. Esses são os cinco tops motivos de que eu raspei a minha linda cabecinha. Curte, compartilha, se inscreve, né? Os clichês de todo youtuber, profissional. Curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e me segue aqui no Instagram novo que eu criei. Tá tudo novo, gente. Tudo lindo, tudo maravilhoso. Então, vem, 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 que tem muita coisa boa, muita coisa nova esperando por vocês. Espero que vocês tenham gostado mesmo, de coração. E fiquem felizes por mim. Quem tá achando estranho, desculpa. A expectativa foi me agradar. E desculpa se eu sou grossa, mas eu sou uma grossa delicada. Um beijo. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.